É importante ter também a Jussara trabalhando com a gente hoje nesta edição do CNN Prime Time. Hoje que foi uma quinta-feira bastante difícil, bastante dura para todos os nossos colegas da CNN que passaram um dia debruçados em computadores, recebendo as informações. Mesmo de novo, Jussara, boa noite para você. Que a gente ainda não tenha o relatório, os detalhes desse relatório, o texto final das mais de 800 páginas, como o Caio bem destacou, do relatório da Polícia Federal com esses indiciamentos. Olhando a lista dos indiciados, percebe-se que os militares são mais da metade. A Força Aérea Brasileira é a única sem nome citado pela Polícia Federal. E aí, Jussara, não são militares de pequena patente, tem os ex-comandantes do Exército, da Marinha nessa lista. O quão grave é isso também? Jussara, boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio, Caio e a todos que estão aqui conosco. Olha, Márcio, dos 37 indiciados, 25 são integrantes das Forças Armadas. Como você disse, apenas a Força Aérea Brasileira, a FAB, não tem indiciados nesse relatório que foi concluído pela Polícia Federal hoje. Porém, o Exército tem a maioria. Na Marinha, como você disse, é o ex-comandante da Marinha, o comandante, o almirante Almir Garnier foi o indiciado. No Exército, a lista é extensa. Apenas aqui, numa conta rápida que eu fiz, são sete generais. Entre eles, eu vou citar aqui o ex-ministro da Casa Civil e também foi ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e também Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa e, por um tempo, antes de ser ministro da Defesa, comandou o Exército. A lista ainda tem o general Estevão Teófilo, que foi chefe do comando de operações terrestres do Exército e também o general Mário Fernandes, que essa semana foi presa naquela operação justamente por causa do plano que tentava uma execução do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-geral do Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, tudo isso mostra ali o tamanho do envolvimento de integrantes das Forças Armadas nessa trama golpista. Além, claro, do ex-ajudante de ordens, Mauro Cidio, que também foi indiciado. Ele, colegas dele com os quais ele mantinha contato pelos aplicativos de mensagens, muitos colegas até da mesma turma dele da Academia Militar das Agulhas Negras estão entre os indiciados. Importante eu trazer também a percepção dentro das Forças Armadas em relação a isso. O que se esperava, principalmente dentro do Exército, que tem boa parte dos envolvidos, da maioria desses indiciados, é que com a conclusão do inquérito e a personalização do papel de cada um, isso é uma tentativa também, isso pode ser um jeito de blindar a força como um todo, mostrando que, embora houvesse integrantes do Exército que tramavam um plano golpista, isso não teve apoio, não teve respaldo no alto comando. E por isso também é que esse plano não foi adiante. Importante a gente dizer que dos comandantes na época que estavam, apenas o comandante da Marinha, o ex-comandante da Marinha, o Mirganier, é citado, é indiciado. Os outros, que era o comandante do Exército, o general Freire Gomes, e o comandante da Força Aérea Brasileira na ocasião, Carlos Batista Júnior, eles não são citados. Como a gente já trouxe aqui em outras oportunidades, a própria investigação da Polícia Federal e no que eles disseram também, nos depoimentos da Polícia Federal, eles disseram que rejeitaram totalmente quando foi tratada uma possibilidade de uma trama golpista, de um golpe de Estado. Então esse é o resultado aqui, claro, internamente aqui é um dia triste para as Forças Armadas, muitos relatam uma tristeza por dizer que isso é uma mancha para a força. Por outro lado, muitos citam que isso, embora seja preciso cortar na carne, que essa exposição tem que ser feita para poder individualizar quem de fato atuou nessa trama golpista e trabalhou para isso. Então é importante a gente trazer também essa visão de dentro das Forças Armadas do atual comando hoje.